Oi gente! O vídeo de hoje é um unboxing, um review e um tips and tricks para extensões de cabelo. Veja só como estamos. Tá a Miris falando de extensões de cabelo. Gente, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu sempre tive o cabelo longo, cabelão mesmo. Eu deixei o meu cabelo crescer, comecei a deixar o meu cabelo crescer quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. E tive o meu cabelo longo por muitos anos, mais de 10 anos. Estou com 28, cortei meu cabelo a primeira vez, curto já na fase adulta, já adulta em 2017. E nunca na minha vida pensei em utilizar extensões de cabelo, porque na minha cabeça extensões de cabelo você utiliza quando você tem o que? Cabelo curto e você quer alongar o seu cabelo. Mas vejam só, descobri que não. Como vocês sabem, eu estou noiva, me caso em dois meses, literalmente. Gente, o tempo voou. E em novembro eu fui para o Brasil, como vocês sabem, e eu fiz a minha prova de cabelo e maquiagem. E quando eu estava no Brasil, a cabeleireira Cris, que vai fazer o meu cabelo, me perguntou Tamires, para o penteado, para os penteados que você tem em mente, você vai precisar de extensões de cabelo. E ela disse, não é só pelo comprimento, mas pelo volume, ou seja, principalmente pelo volume. E aquilo ali abriu a minha mente. Eu sei que muitas pessoas já usam extensões de cabelo por causa do volume, mas no meu caso eu não imaginei que para um penteado fizesse também a diferença. E quando a minha cabeleireira estava falando sobre extensões de cabelo, a primeira marca que veio na minha cabeça foi a Irresistible Me. Eu conheço essa marca por causa da Mari, a minha amiga Mari Prato, e eu já sabia da qualidade da marca. Mas o que realmente me motivou a escolher as extensões da Irresistible Me é que a marca é livre de crueldade. Muitas pessoas não sabem, não fazem ideia disso, mas a indústria de extensões de cabelo não é uma indústria muito legal, tem muito sofrimento envolvido. Em países pobres, muitas pessoas fazem coisas muito tristes com mulheres que têm o cabelo comprido. E a principal é, muitas pessoas cortam o cabelo das mulheres que estão vendendo esses cabelos e não pagam. Ou outras formas é simplesmente eles verem uma mulher que está com o cabelo longo, preso, eles virem e cortarem o cabelo da mulher no meio da rua. Eu sei que pra muitas pessoas isso parece loucura, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é verdade. E outro fator também é não pagar o preço justo por esse cabelo. Vou deixar no box de informações um vídeo que fala muito sobre isso, sobre a indústria de extensões de cabelo. Eu queria muito que vocês assistissem, independente de vocês um dia comprarem com a Irresistible Me ou não. Então, é importante a gente saber que essas coisas acontecem e, enfim, saber que algumas empresas, ainda que poucas, são sérias e têm o comprometimento de não causar sofrimento em outras pessoas para lucrarem com isso. Que é uma coisa que a Irresistible Me não faz. E eles explicam, inclusive, no site onde eles adquirem o cabelo deles, que são em templos indianos. Pra quem não sabe, algumas indianas, elas pagam promessas. Não sei se seria exatamente essa forma, né? Porque, enfim, é outra religião. Mas, bem dizer, elas pagam promessas doando os cabelos. E é assim que muitas empresas compram. Então, eles compram em templos. Esses templos vendem os cabelos que as pessoas doaram. E, com o dinheiro adquirido da venda dos cabelos, esses templos fazem melhorias ali para a comunidade. Então, esse foi um fator muito relevante pra mim, muito importante, que me fez escolher a Irresistible Me. Além, claro, da qualidade dos cabelos. Eu vou mostrar pra vocês como os cabelos vieram. Eu vou mostrar pra vocês como os cabelos. Eu vou mostrar pra vocês como os cabelos. Então, o cabelo vem nessa caixinha, gente. Super levinha, pequenininha. O cabelo vem nesse plástico, sendo que essa parte é a parte de teste. Então, eles pedem pra você abrir essa parte, testar o cabelo que vem aqui dentro. E, se realmente for um match com o seu cabelo, né? Aí, sim, você abre o restante. Dentro dessa parte de teste, eles também disponibilizam três tic-tacs. Caso algum tic-tac, né? Quebre, enfim. Eu peço desculpa na alteração de luz, gente. Eu estou gravando com a luz natural. Gente, eu tive que ligar a luz artificial porque eu estava gravando com a luz natural. Mas o sol está se pondo. Então, ia ficar muito escuro. E a qualidade do vídeo não ia ficar tão boa. A cor que eu escolhi foi a Chocolate Brown. Eu escolhi 200 gramas, 20 inches, que seria 50 centímetros. E eu escolhi o Royal Remy Hair. Vou começar com a estrela, gente. Deles. Da extensão de quatro clips. Que é a marca registrada da empresa. É a única empresa que vende a extensão de quatro clips separado. Ou seja, a bolsa. Você pode comprar apenas a extensão de quatro clips. Caso o que você queira é volume. Cor, eu não preciso nem falar que é exatamente a mesma cor do meu cabelo. O que eu achei mais incrível, principalmente eu que não estou familiarizada, né? Que não estava familiarizada com extensões de cabelo. É que o cabelo da Irresistible Me, gente. Ele é a mesma grossura. Da raiz até a ponta. Ele está um pouco ondulado, porque é assim que eles chegaram. Eu comecei a brincar com eles. Enfim, fiz ondas. O kit com 200 gramas, ele vem com 10 peças. Ou seja, 10 mechas. Se você comprar de 140 gramas, ele vem com 8 mechas. E 100 gramas, ele vem com 7 mechas. E no kit de 200 gramas com 10 peças, a 4 Clip Weft. A extensão com 4 clips está inclusa. E vem também 2 mechas com 3 clips. 5 mechas com 2 clips. E 2 mechas com 1 clip cada uma. Que é bem pequenininha. Se o que você está buscando é volume, com certeza a extensão com 4 clips é a melhor opção. Ela não é suficiente, gente, para encher ali a sua cabeça, né? De cabelo. Principalmente se você precisa do comprimento também, né? Não é só volume o seu caso. Mas se o que você procura é volume, com certeza a de 4 clips é incrível e perfeita para isso. Como eu já disse, a versão de 4 clips você consegue comprar a bolsa em 3 variações. Na Silk Touch, na Royal Remy, que é a que eu tenho, e na True Blend. E eles oferecem nessas 3 variações. Se você tem o cabelo tingido, o meu cabelo é virgin, gente. Então, eu não tive problema. Mas se você atinge o cabelo, você consegue customizar as suas extensões, o que também é incrível. Então, se você tem mechas do cabelo ombre, você também consegue comprar. E já com a cor do seu cabelo. Como eu disse, eu fui para o Brasil em novembro. Eu fiz um penteado, vou mostrar para vocês o penteado que ela fez. E esse penteado não é o penteado oficial, não é o penteado que eu vou usar. Mas ela queria sentir a textura do meu cabelo, né, ver mais ou menos ali como trabalhar com o meu cabelo. Esse penteado, eu acho que é um dos mais usados, né, agora nos últimos tempos. Muitas noivinhas estão usando ele. E apesar de achar ele lindo, ele não vai ser o meu penteado. Eu estou com algumas outras ideias. Enfim, todas as ideias que eu mostrei para a cabeleireira, ela me disse, tá, Miris, nós vamos precisar de extensões de cabelo. Então, eu volto para o Brasil agora no finalzinho de janeiro. Na verdade, eu embarco no dia 31 de janeiro. Então, eu acho que já na primeira semana nós vamos marcar a nova prova de cabelo e maquiagem. E eu vou mostrar para vocês já com as extensões do novo penteado, como a Cris manuseia, como ela utiliza, enfim. Mas agora eu vou colocar as extensões para vocês verem como ela fica no meu cabelo, caso você não viu no meu Instagram. Aproveitando, se você não me segue no Instagram, o meu Instagram é arroba tatanassim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 impressões no stories do instagram mas óbvio que eu vou fazer um review aqui completo falando pra vocês a minha opinião sobre a fóreo tá bom é isso gente agora eu vou de verdade beijo